Você já tem um programa de fidelidade? Como está funcionando para você? Você gostaria de ter acesso a mais de 3,6 milhões de clientes em potencial em todo o mundo? Deseja gerar uma receita adicional quando seus clientes não estão comprando com você? Vamos mostrar a você as oportunidades com a Lioness como uma solução única e poderosa para o seu sucesso empresarial. Bem-vindo à Lioness! A Lioness é a maior comunidade de compras do mundo e oferece à sua empresa acesso a milhões de novos clientes fiéis. De gasolina, roupas, férias, mantimentos, dentistas até restaurantes, Quase todas as empresas podem ser uma empresa parceira Lioness. E todas as nossas empresas parceiras estão ligadas por clientes que possuem o cartão Cashback da Lioness. Nossos consumidores fiéis sempre recebem seu dinheiro de volta a cada compra, para que eles busquem exclusivamente empresas parceiras participantes. Imagine clientes procurando por você ao invés de você à procura de clientes fiéis. Como eles te encontram? Sua empresa é anunciada no site da Lioness e no nosso aplicativo móvel gratuito. Nossos afiliados promovem as empresas parceiras para outros afiliados também. Mais de 3,6 milhões de usuários podem vê-lo. E esse número está crescendo aos milhares todos os dias. O cartão Cashback da Lioness não é um cartão de crédito, não é um cartão de débito. É um cartão gratuito de fidelidade com abrangência mundial, que permite às empresas parceiras e afiliados a ganhar dinheiro de volta sobre os produtos e serviços que eles já compram quando forem às compras com as empresas parceiras Lioness. Eu sou proprietária desse restaurante aqui, que na verdade é uma piadineria. O nome dele é piadinatria. E a gente serve um sanduíche muito especial, que é um sanduíche trazido da Itália, feito com uma massa artesanal. A gente faz essa massa na chapa sem fermento e usa uns recheios bem diferentes, quase todos importados. Então acaba sendo um sanduíche gourmet. Então a gente decidiu entrar na Lioness por causa dos vários benefícios que ela oferece. O que eu mais gosto do programa Fidelidade da Lioness é que a gente consegue trazer clientes que não saberiam da nossa existência se não fosse pela Lioness. A gente fideliza esse cliente e além disso, os clientes atuais, a gente consegue trazer eles com maior frequência e com outros clientes que também afiliaram a Lioness. Então para o cliente fica bom por duas partes. Uma é o cashback que ele ganha nessa loja e além disso ele ganha esse cartão que serve para muitas outras lojas para ganhar esse cashback em outros negócios. Para mim o potencial da Lioness é um fator muito importante. A Lioness ainda aqui no Brasil é muito nova, é bem pequenininha, tem poucas empresas afiliadas, mas o feedback da gente é que a gente em 3 ou 4 meses ganhou mais de 30 clientes novos, que eles retornaram semanalmente. Além disso a gente conseguiu cadastrar clientes novos que não só são clientes, mas eles são empreendedores que também cadastraram as empresas. Então a gente tem bastante confiança nessa expansão da Lioness. A gente que é italiano, espanhola, viu essa expansão anos atrás na Europa e acredita que aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, só que em maior quantidade e mais rapidamente. A Lioness oferece uma solução única e inovadora de marketing para as pequenas e médias empresas. O modelo de negócio é focado em apoiar as empresas locais, oferecendo a você a possibilidade de conquistar uma parte da nossa crescente comunidade de compras. Internacionalmente existem dezenas de milhares de pequenas e médias empresas que já aceitam o cartão Cashback da Lioness. Este é um programa de fidelidade que é o primeiro de seu tipo, pois permite a você gerar uma nova fonte de renda que afeta positivamente seus resultados. Você é capaz de fornecer ao seu cliente um programa de fidelidade que não só oferece o dinheiro de volta quando vão às compras com você, mas também oferece cashback quando vão às compras em milhares de lojas em suas regiões, online ou em todo o mundo. E quando seus clientes fizerem compras em qualquer outra empresa parceira Lioness, você receberá uma pequena porcentagem de tudo o que eles comprarem. Então, como funciona o ciclo de compras Lioness? Primeiro, vamos começar com os afiliados que estão procurando produtos ou serviços. Afiliados procuram uma empresa parceira para fazerem suas compras. Por quê? Porque os afiliados recebem cashback para fazê-lo. A empresa parceira simplesmente paga uma porcentagem daquela compra para a Lioness, pela conquista de novos e fiéis clientes. Eles não pagam nada a menos que uma venda seja efetuada. Este é o dinheiro que a empresa parceira estaria pagando pela publicidade tradicional e aquisição de clientes. Em troca, as empresas ganham a fidelidade do cliente, que continua por muitos ciclos de compras. Mas isso é apenas metade da história. A outra metade entrega à empresa parceira o potencial para desenvolver um novo fluxo de renda residual. Como isso funciona? A empresa parceira pode cadastrar sua base atual de clientes que serão afiliados Lioness e cada vez que usarem o seu cartão cashback, em qualquer lugar do mundo, a empresa parceira recebe um bônus. O programa de fidelidade Lioness é único. Em vez das empresas saírem em busca de clientes, os clientes estão à procura de empresas parceiras Lioness. Todos ganham! Conquistar mais juntos Como uma empresa parceira Lioness, você está exposta a novos clientes fiéis e pode melhorar a retenção dos seus clientes, aproveitando a nossa poderosa solução de marketing para o seu negócio. É ótima também para os seus clientes, pois eles recebem o bônus de cashback e bônus amizade. Esta é uma comunidade mundial de compras, onde os afiliados podem fazer compras em todo o mundo usando um único cartão de fidelidade. Os afiliados podem facilmente localizar nossas empresas parceiras através da nossa ligação com o Google Maps e tirar proveito da sua afiliação gratuita e muito mais. A Lioness é absolutamente única. Todos que possuem o cartão gratuito cashback também podem indicar a Lioness aos amigos, familiares, qualquer um, porque todos nós compramos. Como uma empresa parceira, você pode indicar a Lioness para todos os seus clientes e receber uma porcentagem das suas compras quando vão às compras em outras empresas parceiras Lioness, em qualquer lugar do mundo. Que ótimo modelo de negócios! O proprietário da barbearia Reatur, São Luís do Maranhão. Consegui atrair vários clientes através dessa empresa chamada Lioness, né? E me trouxe várias pessoas, né? De outros locais. Apesar dela estar há pouco tempo em São Luís, nós já adquirimos vários clientes através da Lioness. As coisas que eu mais gosto na Lioness é justamente isso, que ele me traz clientes novos, né? O custo com propaganda e marketing, para mim, praticamente é zero. Diminui muito minhas propagandas, né? Tirei algumas coisas que eu gastava em excesso, muitas das vezes sem retorno. E eu vejo que com a Lioness está sendo muito bom. Ela divulga muito minha empresa, tanto no Brasil quanto no mundo. Olha, eu acho o seguinte, eu acredito que a Lioness vai ter o maior sucesso no Brasil, né? Até porque é uma empresa que já está há 10 anos no mercado, né? No mercado mundial. E eu vejo que a cada dia que passa, a Lioness vem crescendo em São Luís do Maranhão. Com o cartão Cashback, escaneie e use o cartão direto dentro da loja. Então, eles receberão uma mensagem de SMS de agradecimento por fazer uma compra com você. Esta entrega lealdade adicional, uma lembrança da sua empresa. E o valor adicional por você ter entregue a eles este cartão gratuitamente. Agora, eles não só estão poupando dinheiro, mas ganhando dinheiro. Somos uma empresa especializada em suprimentos de impressão. Já estamos no mercado há 13 anos. O que eu vejo de interessante na Lioness é a possibilidade de eu fortalecer a minha marca, não só na minha cidade, mas também em âmbito nacional e internacional. O que eu deveria investir em marketing, e que não é barato, a Lioness já faz isso sem nenhum ônus para mim. Então, eu consigo atingir um público que eu teria muito trabalho e muito custo para poder fidelizar, e hoje a Lioness me traz nas minhas portas sem nenhum trabalho. O que é legal é que todos ganham com a Lioness. Além de eu repassar esse benefício do Cashback para o cliente, o cliente também me traz benefício. A partir do momento que ele compra em outras empresas afiliadas, eu também ganho benefício. Além disso, você tem uma presença permanente no aplicativo móvel da Lioness, que os afiliados Lioness usam para localizar empresas parceiras por perto. Você e seus clientes também podem comprar através da Lioness em seu smartphone e receber o Cashback móvel. O futuro das compras é agora! A Lioness foi fundada na Áustria por Hubert Freidel em 2003 e atua em 45 países com mais de mil funcionários e uma rede global de TV com mais de 3 milhões e 600 mil afiliados cadastrados em todo o mundo. E esse número cresce a cada dia. São mais de 39 mil empresas parceiras, o que representa mais de 160 mil pontos de aceitação global. Imagine se a taxa de crescimento poderia eventualmente permitir que você usasse o seu cartão Cashback praticamente em todos os lugares. Não há nenhuma taxa, nem mensalidades ou anuidades. É uma afiliação gratuita vitalícia. Na América, temos escritórios em Nova York, Miami, Toronto, Irvine, Califórnia, Vancouver e São Paulo. Nós somos uma comunidade global e o programa de fidelização mais inovador do mundo. Estamos realizando transações de negócios em todos os continentes. Temos esse empreendimento aqui, o Poço Gadu em São Luís do Maranhão. Hoje nós temos uma movimentação melhor. Eu estou atrás do cliente satisfeito e a gente vê um brilho no olho de quem vem aqui e vê o seu dinheiro de volta. O aumento da nossa clientela tem sido substancial. Muito mais do que eu previa. O que mais me atrai no plano de fidelidade da Lioness? O volume de gente que vem. O empresário tem que ter a consciência de que esse é o melhor plano de fidelização que já apareceu até então. Cada vez que um afiliado compra algo em uma empresa parceira Lioness, uma parte de cada transação é doada para as nossas fundações sem fins lucrativos. A Lioness Child and Family Foundation, que se dedica a projetos educacionais, e a fundação Lioness Greenfinity, dedicada à proteção climática e do meio ambiente. Juntos podemos fazer a diferença. Como proprietário de uma empresa, sabemos que seu tempo é valioso. Permita-nos oferecer-lhe o nosso pacote de soluções de marketing. Estas serão as ferramentas para o seu sucesso. O nome Lioness é hoje reconhecido em toda a Europa e em breve isso vai acontecer no Brasil. Patrocínios como a Race Across America, as nossas instituições de caridade, a TV Lioness, e o torneio Open da Áustria é agora o Lioness Open. A Lioness vai se tornar um nome conhecido em toda a parte. Tudo isso significa muita exposição gratuita para a sua empresa. Somos das farmácias Farma Faita e Laboratório Faita de Penha, Santa Catarina. Lioness é uma oportunidade única de oferecer aos nossos clientes um programa de fidelidade real e interessante. É dinheiro de volta a cada compra. Toda vez que ele vem comprar, ele vai economizar. Isso faz ser um benefício realmente atrativo. A Lioness nos proporciona a oportunidade de mandarmos os nossos clientes para os outros comércios e que os outros comércios mandem os clientes deles para nós. E com isso, a gente tem uma bonificação por estar recomendando os clientes para os comércios. O que é muito interessante é que estamos cadastrando de 10 a 12 pessoas todos os dias e a aceitação está interessantíssima. As pessoas que ganham o cartão estão voltando nas nossas lojas, estão comprando e estão perguntando onde mais eu posso comprar. E aí vem o grande potencial da Lioness, porque nós vamos indicar mais empresas e mais e mais empresas e as pessoas vão comprar cada vez mais. Vamos comparar publicidade com o programa de fidelidade. Você gasta dinheiro com propaganda e torce para que funcione. Alguma vez você já teve a experiência de gastar dinheiro em propaganda e não receber nenhum novo negócio? É possível, não é? Você pode anunciar com serviços de cupom ou anunciar em revistas e jornais que são simplesmente jogados fora. A propaganda realmente cria lealdade? A propaganda pode ser extremamente cara com taxas para cada exposição adicional e seu retorno sobre o investimento em marketing é imprevisível. Como a Lioness é diferente? Você só paga uma porcentagem fixa após um afiliado fazer uma compra. Nossa exposição gratuita online e em plataformas móveis pode gerar indicações ativas e vendas repetidas. Você paga apenas por desempenho, ou seja, só depois que uma venda é feita. Não há nenhum custo adicional de publicidade e propaganda. Acesso gratuito a milhares e milhares de clientes sem nenhum custo adicional. A gente, quando vai conhecendo a Lioness, o grande diferencial que ela vai trazendo para nós, a gente vai começando a amar ela cada vez mais, é os benefícios que ela traz com relação aos ganhos, a fidelização de clientes, a gente entender todo esse sistema que é um pouco complexo inicialmente, mas depois que a gente vê que isso traz benefícios para mim, traz benefícios para os meus clientes e traz benefícios para as outras empresas que vão entrar no programa. Esse é o que mais me chama atenção hoje dentro da Lioness. Estamos aí com aproximadamente 400 clientes cadastrados. Esses clientes hoje que abriu outras empresas estão comprando nas outras empresas. Pessoas ao redor do Brasil já estiveram na empresa. Estão visitando o Blumenau, eles procuram através do seu aplicativo, ou vê no site, vão procurar Padaria Fortaleza. Eu já tive vários casos. Oi, tudo bem? Eu sou de tal lugar. Eu vim aqui por causa do cashback. E o grande benefício, que é o aumento do volume de vendas da nossa empresa. Para a maneira mais eficaz de propaganda em todo o mundo, ou seja, a indicação pessoal, A Lioness recompensa você com o bônus Amizade, 0,5% da sua indicação direta e 0,5% da sua indicação indireta. O que isso significa? Você simplesmente indica a Lioness aos seus clientes e eles começam a fazer compras com você e com nossas empresas parceiras. E você receberá uma porcentagem das suas compras quando forem as compras em qualquer empresa parceira Lioness, em qualquer lugar do mundo. E agora, cada compra feita por seus clientes significa cashback para você. A Lioness creditará 0,5% de sua compra para a sua conta de benefícios, sempre. O que seus clientes fariam? Recomendariam os benefícios Lioness para os outros. Você receberá o bônus Amizade, 0,5% para a compra de segunda geração também, a indicação indireta. Você também pode ser o primeiro a indicar outras empresas para o programa de Fidelidade Lioness e ganhar um bônus Amizade de 0,5% nas compras que fizerem com outras empresas parceiras. O bônus Amizade é efetivo através das compras que cada afiliado, direto e indireto, realiza. Compras em qualquer empresa parceira Lioness, sempre. Existem quatro maneiras de fazer compras com a Lioness. Com o cartão Cashback, é só escanear e usar o cartão direto dentro da loja. Com os vale-compras das empresas parceiras, você pode obter os benefícios Lioness quando adquiri-los através da própria Lioness e utilizá-los diretamente nos estabelecimentos ao invés de pagarem dinheiro. Ao fazer compras online através do portal de compras Lioness e ao fazer compras com o seu smartphone com o aplicativo Lioness para iPhone e Android. Você escolhe como fazer compras com a Lioness e você sempre receberá dinheiro de volta e outros benefícios com cada compra realizada nas empresas parceiras Lioness. Então, aonde você pode comprar? Em apenas alguns meses, as opções no Brasil são impressionantes. Atualmente, as empresas parceiras oferecem milhões de produtos e serviços e muitas outras opções são adicionadas a cada dia. Você sabia que existem quase 2 bilhões de consumidores online em todo o mundo? Afiliados Lioness adoram a comodidade de fazer compras online com o nosso número crescente de empresas parceiras. Para uma lista completa de empresas parceiras online, visite www.lioness.com.br Nos negócios, tempo é tudo. A visão Lioness é ter 350 milhões de pessoas passando o seu cartão Cashback Lioness duas vezes por dia até o ano 2020. Você gostaria de obter um pequeno pedaço dessas compras em reais? Alguém vai, poderia muito bem ser você. Basta falar com a pessoa que lhe introduziu esta apresentação e comente que você gostaria de tornar-se um afiliado Lioness. Seu cadastro será processado gratuitamente na maior comunidade internacional de compras. Revise os benefícios e oportunidades que o programa de fidelidade Lioness lhe oferece e analise os seus interesses com um agente certificado de PME. Você receberá as melhores recomendações do funcionamento do programa e um preparo com muito conhecimento para você fazer um grande sucesso. Lioness, juntos somos fortes. Lioness, juntos somos fortes. Lioness, juntos somos fortes. Lioness, juntos somos fortes. anuals mel98.4 anuals mel98.4 lbs se é um grande sucesso. orchflow towns e pueden promover com muito alegres e hmm guy livrissa. Obrigado.